A gente está se preparando para o meu personagem, o nome dele é Lucas, ele tem um pouco da minha personalidade, então acho que vai ser um personagem mais fácil de fazer. Além dos quartos de hotel, bem mais do que seus olhos veem, deixe o vento tocar, sinto arrepio, é hora da boca calar, escute o vazio. Bem-vindos ao quadro Transformação da Xuxa. A gente decidiu, é o maluco né, essa coisa de quarentena, acho que eu fui a única pessoa que ainda não tinha mudado de visual com a coisa na quarentena. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. E aí a gente conversou com toda a equipe, com todo mundo, avisei para a Reinaldo e falei, quero cortar cabelo, mudar visual, vamos mudar tudo. A gente passou isso para as diretorias, para o Ben e para a Fabi. A gente tentou rechear esse clipe de mensagens e de ideias que trouxessem essa ideia do sonho. Coisas indo para trás, a coisa rebobinando. E do próprio recomeço do próprio Lucas, assim, ele tem o cabelo comprido, barbudo, e aí esse recomeço dele também de uma nova fase musical, de um novo recomeço dele, que ele está de cabelo curto. A gente vai cantar. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro, Lucas, o... Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. e eu acho cara que é um amadurecimento veio rápido eu acho que também essa coisa de poder parar para se ouvir mais e ouvir as suas referências e descobrir que som você quer fazer me ajudou muito nesse caminho né e eu acho que agora a gente está com um som que é bem mais maduro e eu acho que o caminho é por aí mesmo sabe preste atenção pro que chega